A dica do bem que tem de hoje é pra você começar um ano letivo novo com muito cheiro. É uma delícia poder começar o ano escolhendo tudo novo pra voltar às aulas, né? Material escolar, inclusive o tênis. Se a sua escola permite um pouco mais de flexibilidade na hora da escolha, invista nos modelos coloridos. A nossa escolha é esse aqui, da Coca-Cola Shoes, amarelinho com detalhe laranja. Ou esse aqui da Nike, que apesar de ter uma cor mais tradicional, tem o detalhe roxinho que dá todo um charme. As duas marcas têm modelos em cores incríveis, é só você escolher o que mais combina com o seu estilo. Se o seu colégio for mais tradicional, invista nos modelos e nas cores clássicas, como esse branquinho da Nike ou esse azul aqui da Coca-Cola. Como os dois são bem básicos, eles podem virar verdadeiros coringas no seu guarda-roupa e sair do uniforme pra aquela produção do dia a dia. Afinal de contas, o tênis é sempre uma ótima opção. Prontas pra começar as aulas com o pé direito? Todos esses modelos que a gente mostrou aqui da Nike, quanto da Coca-Cola, vocês encontram nas lojas Esposente. Uma dica legal que eu tenho pra dar pra vocês é que, na compra de qualquer sapato da Coca-Cola Shoes, vocês ganham esse caderno aqui da marca. Massa, né? Tem outra também. A cada R$150,00 em compras na loja, você ganha esse caderno aqui da Esposente. A promoção é exclusiva, então corre lá e garante já o seu. Semana que vem vem que tem entre as mais dicas. Até lá!